O governo dos Países Baixos inclinou-se para a direita após quatro partidos deste espectro político terem concordado em formar uma coligação e anunciarem a mais rigorosa política de asilo de sempre. O político de extrema-direita, Gert Wilders, que liderou as sondagens nas eleições do ano passado, chegou a acordo com três outros líderes partidários na quinta-feira. O acordo pretende ainda acabar com o reagrupamento familiar dos refugiados e reduzir o número de estudantes internacionais no País.